O vice-presidente da Índia, o vice-primeiro-ministro da China, o primeiro-ministro da Jamaica e o representante do Oriente Médio, que ainda não se sabe, será do Catar ou da Palestina. Essas são as últimas informações que a gente tem da nossa embaixada em Zabeba, que também é a nossa representante junto ao União Africana. E, em princípio, esses são os convidados especiais representando os vários continentes que vão fazer um discurso na tarde do dia 25. Eu queria, antes de a gente continuar na União Africana, ressaltar o seguinte, aproveitando que ela vai a Zabeba para esse evento, ela também vai fazer um encontro bilateral com a Etiópia. A Etiópia é um país que tem tido cada vez mais relações com o Brasil, abriu uma embaixada no Brasil há pouco tempo atrás e, então, ela deve ter também um encontro bilateral com a Etiópia. No caso, como a programação não está fechada, mas, à luz dessa previsão que nós temos, provavelmente será no formato de um café da manhã, um encontro bilateral, antes do início da sessão matinal. E, com a Etiópia, nós temos a previsão de assinatura de alguns acordos, um acordo de companhia educacional, um acordo de serviços aéreos, um acordo de ciência e tecnologia e inovação, e um acordo de agricultura. O dado mais importante que eu acho que valeria mencionar no caso da Etiópia é que a Etiópia Airlines vai começar um voo para o Brasil a partir do 1º de julho. Como vocês sabem, uma das dificuldades que, por voos, nós temos com a África é a questão da conectividade. Há poucos voos diretos entre o Brasil e a África. E a Etiópia Airlines anunciou que vai começar o voo a partir do 1º de julho. E a assinatura do acordo de serviços aéreos é um pouco reflexo desse crescente relacionamento e interesse nessa área também de conectividade aérea. Então, com esse início desse voo, a gente espera que cresça ainda mais o relacionamento com a Etiópia, ainda mais porque esse tipo de facilidade de transporte também ajuda muito o setor privado a se deslocar de um lado para o outro. Então, é importante mencionar isso, além do jubileu de ouro, vai ter um encontro bilateral com a Etiópia. Eu acho que eu vou encerrar por aqui essa minha introdução e, nessa responder perguntas, acho que é mais útil para vocês. O que é isso? O que é isso que está desligado? O que é isso que está desligado? No final das discussões coletivas e essa crise que a República Centro-Africana, Mali e até mesmo, de certa forma, Egito, isso tudo, de alguma maneira, vai ser abordado? Tem um momento para essa discussão? Ou ela surge nos discursos apenas? Claro que o senhor não pode fazer essa previsão, mas oficialmente tem um momento para se discutir a questão dos conflitos na África, por favor. Bom, esses temas serão todos tratados na cúpula regular da União Africana, que será dia 26 e 27. Não, ela não está lá. Nada impede que no dia 25, nos seus discursos, os chefes de Estado que desejam mencionem esses temas. Mas não é esse o tema que vai ser objeto do dia 25. Quer dizer, pela manhã, na União Africana, o tema é pan-africanismo. Quer dizer, não há previsão de datas dessas crises regionais no dia 25. Eu não sei, eu acho pouco provável que esse seja o tema dos discursos no dia 25. Então, eu acho que eles têm muitas coisas a falar de questões de infraestrutura, questões de integração econômica. Então, ela não há esse foco na participação dos maiores fatais que foram convidados para participar do dia 25. Esses temas, eles são objeto de tratamento interno dentro da cúpula regular da União Africana, que começa no dia seguinte. Qual é o conhecimento do senhor nessa área que o senhor tanto trabalha? Então, deve ser infraestrutura, integração econômica. Que temas, assim, o senhor acredita que vão ser ressaltados nessa discussão mais ampla sobre pan-africanismo? A verdade é que o tema em si é amplo bastante para permitir que cada chefe de Estado, cada convidado especial nesse momento fale do tema que a CV seja o mais importante. Eu acredito que não faltarão menções à questão da infraestrutura, porque é uma área que, inclusive, tem uma iniciativa tanto própria como africana, se chama a PIDA. O PIDA é o Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento na África, uma iniciativa continental operada pela União Africana, que surgiu em janeiro de 2012, que justamente busca reduzir o déficit de infraestrutura continente, promover o desenvolvimento integral das estratégias das redes de transporte, energia e comunicações. Eu acredito que esse, sem dúvida, vai ser um dos assuntos que serão mencionados dentro desse tema que é pan-africanismo. Só para não ficar nenhuma dúvida, a população africana, que é a parte do dia 26, é uma população fechada, ou seja, só participam os chefes de Estado do governo africano, não é a participação de mandatários fora do continente da Cuba. O ministro FOM, pela distância em África, desculpa, a ignorância no mundo, o centro de polícia não era assim que fazia o FOM. O senhor acredita que esse termo vai parar, não é mais com o nome de todos, que se torna o FOM. É impossível, sobretudo se a gente pensar na forma mais ampla, de tantas formas, combate à pobreza, segurança alimentar e desenvolvimento agrícola e rural. Mas isso está, de certa forma, incluído nesse programa. Então, é natural que se mencione também essa questão do desenvolvimento agrícola, desenvolvimento rural, desenvolvimento agrícola, desenvolvimento agrícola, mas não é, nós estamos fazendo aqui um exercício de especulação, porque cada, não sei, cada Estado terá liberdade, de fato, é um assunto que melhor entender. Ministro Catarina, do Jornal Globo, eu tenho duas perguntas, uma mais logística. O senhor mencionou que a presidente, enfim, terá um evento na sede da União Africana, na manhã de 25, sobre o pan-africanismo. Eu queria saber se a presidente, embora não fale ali, se ela participa desse evento. Não, eu não posso afirmar exatamente o que vai ser a programação dela, ela está convidada para participar. Apenas, eu vou fazer aqui uma especulação também. É possível que, durante a manhã, permaneça no programa, uma parte do seu tempo, e também faça algum impacto bioterrado, se for algum pedido. Então, não temos como afirmar que ela vai participar, mas ela está convidada para participar. É bem claro que a compromisso, a abertura, esteja nesse, nessa manhã, não é? Porque a parte, a parte de tudo, isso é parte da programação. Nós estamos, essa parte da programação da presidenta, como vocês sabem, vai levar ainda a tomar as decisões finais, mas a nossa expectativa é de que ela tenha, enquanto bilaterra, que até antes do início desse evento, que ela vá para a sede da União Africana, participe do início, pelo menos, e pode ser que, se houver demanda de algum encontro bilateral, uma coisa, ela saia, depois vai, depois vai para o almoço, depois vai para o milenio, onde aí sim vai o discurso dela, junto com essas outras unidades. A minha outra pergunta, complementando a pergunta da minha colega, é sobre fome. Como o Brasil tem programas na área social, tem programas na área de segurança alimentar e tal, se este pode ser objeto de alguma parceria com a Etiópia? Com a Etiópia, especificamente? Com a Etiópia, especificamente? Com a Etiópia, o senhor mencionou que haverá acordos fechados entre o Brasil e a Etiópia, então, então, não é certo a suposta. Em relação especificamente à Etiópia, os acordos que nós vamos assinar não incluem um acordo especificamente nessa área que você mencionou. Mas toda essa área de políticas sociais, políticas de combate à pobreza, políticas de segurança alimentar, combate à fome, é uma área que sempre atrai muito interesse por parte dos africanos. Então, a gente não sabe qual será o foco da conversa bilateral que a presidenta terá com o primeiro-ministro da Etiópia. Mas é possível, sim, que o primeiro-ministro da Etiópia mencione esse assunto e, de alguma forma, se elabore maneiras de compartilhar nossa experiência nessa área. Em termos especificamente de segurança alimentar, vou para recordar, quando foi realizado aqui, em maio de 2010, um diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, desenvolvimento rural e combate à fome, a união africana foi convidada, participou com representante, porque isso foi, inclusive, um evento que foi oriundo de uma ida do presidente Lula à cúpula união africana, um ano antes. O presidente Lula foi na cúpula, em 2009, em CIRT, e naquela ocasião saiu essa iniciativa. Então, esse tipo de iniciativa nunca deixou de fazer parte da agenda. A gente sabe também que, no final de junho, vai ser realizado um seminário, um seminário para a FAO, que é dirigido pelo Brasil, com a união africana, sobre fome, desenvolvimento agrário e também questões de infraestrutura. Então, quer dizer, esse plano nunca deixou de se tratar, mas, em relação à união africana propriamente, na participação da presidenta não há, assim, uma previsão de algum tipo de acordo com a união africana nessa área. Mas, como é uma área de sempre permanente interesse dos africanos, é possível também que isso seja mencionado. Aproveitando a sua lista, só para a gente mencionar, no caso da união africana, nós temos uma expectativa de tentar recinar daqui. Um melhorando de entendimento para a união africana, a perceção de professores brasileiros para a Universidade Pan-Africana. Então, não temos também, no momento, uma previsão de algo nessa área de segurança alimentar e agricultura, mas, como eu disse, é uma área que sempre atende interesse em muita demanda. Sim, acho que eu acho que vai precisar de um microfone. Então, existe essa previsão da presidente do Brasil festejar com a união africana. É possível que, tendo demanda de outros países para encontros bilaterais, que novos acordos que não estejam previstos, sejam também assinados, por exemplo, com a África do Sul, com o Egito, não sei? Bom, é só para o senhor assinar que não é a presidenta que vai assinar. Esses acordos são assinados por ocasião de resíduos da presidenta, mas não é um acordo em nível presidencial, porque é o tipo de acordo na justificação do ocupado da presidenta. Não há previsão de assinatura de outros acordos, porque, inclusive, esses acordos precisam ser negociados e preparados com antecedência. Então, fora esses acordos que eu mencionei com a Etiópia e esse acordo com a União Africana, nós não temos previsão de outros acordos. Mas, nos possíveis encontros bilaterais, nós não temos nenhuma confirmação de nenhum, o União não vai ter condição de você preparar um acordo, porque isso precisa ser, precisa ter o texto, precisa ter duas versões, precisa ter o acordo de todas as áreas, principalmente, envolvidas. Então, eu acho muito improvável, estamos há pouquíssimos dias, que surja algum outro acordo nesses possíveis encontros bilaterais. Os possíveis encontros bilaterais serão, basicamente, para conversar e trocar opiniões, e talvez, sim, começar a se formular alguma outra iniciativa. Isso, exatamente. Ministro, bom dia. Rafael, Renato Sado de São Paulo. Tão algumas dúvidas pontuais, por exemplo, o Tomate já tem informações sobre a comitiva brasileira que vai acompanhar a presidenta, além do ministro patriota, o ministro de Educação, ele também compõe essa comitiva, temos empresários viajando. Desculpa a minha ignorância, mas o ministro patriota, ele fica com a culpa regular, ele volta com a presidenta Dilma no dia 25. O senhor poderia falar também o horário do evento, no milenial, a previsão? Porque, para nós, jornalistas, o fechamento, nós sabemos, é sempre muito complicado, a gente sempre faz chegar mais cedo. Enfim, depois eu faço outras perguntas sobre isso. Bom, a comitiva brasileira não está definida, a participação do ministro patriota, sim, está confirmadíssima, nós temos a expectativa, sim, de que o ministro da Educação vá, inclusive porque estamos fechando esse acordo com a União Africana, sob a sessão de professores para a Universidade Pan-Africana, então, a presença do ministro da Educação na comitiva é bastante provável. E, agora, não temos previsão de empresários e não temos muitas informações ainda sobre qual será a comitiva precisa, mas, eu acredito que a presidenta vai ainda convidar algum, pode convidar algum outro ministro para participar. Mas, por enquanto, a minha expectativa é ser o ministro da Educação, além do ministro patriota. No caso da cúpula regular, não há previsão do ministro patriota ficar, como eu falei, essa cúpula é fechada, mesmo que o ministro patriota fosse permanecer, ele não tem acesso às deliberações, é uma regra da União Africana de que essas deliberações, por ocasião da cúpula, sejam realmente fechadas a estrangeiros. Eu já participei de cúpula no africano e já vi muitos sencillezes ficando lá de fora, ali no sofá, tomando café, esperando alguém sair. Então, não há realmente essa previsão antes que o ministro patriota fique, após a saída da presidenta, de Addis Abeba. No Millennium Hall, por enquanto, a previsão é de que se inicie às 15 horas, deixa eu confirmar aqui, às 16 horas, às 15 horas, ainda estariam terminando o almoço, a previsão é início às 16 horas. Você tem que contar um pouco aí com o fato de que lá, são 6 horas à frente, então 16 horas da Etiópia são 10 horas da manhã aqui ainda. Espera-se que isso termine em tempo do fechamento aí de vocês. O almoço seria... Para o que é uma organização, uma compreensão... No princípio, seria na sede da União Africana, mas essa é uma decisão que a própria União Africana pode alterar. Mas, por enquanto, como eu falei, amanhã eles vão estar na sede da União Africana, para aquela sessão, superafricanismo, e o almoço seria o mesmo na sede da União Africana. Perfeito. E, no início, nós estamos falando de um evento que vai ser prestigiado por mais de 50 chefes de Estado africanos. Não tem previsão de mais agendas bilaterais da presidente Dilma, outras autoridades de outros governos que estão entrando em contato com o governo brasileiro? Essa previsão eu não posso lhe dar ainda. Mas o tempo é relativamente curto, porque, inclusive, muitos chefes de Estado terão que participar. não vão poder estar se ausentando. Então, os encontros bilaterais, certamente, o que eu posso dizer, não vão ser 50 encontros bilaterais. É totalmente impossível. e, de acordo com as demandas e com o que for, com o tempo que a presidenta tiver disponível, a gente vai ter toda a disposição de agendar alguns encontros bilaterais. Mas, realmente, não há essa previsão de ter pontos bilaterais com todos, porque seria totalmente impossível. e, de acordo com o governo brasileiro, com o governo brasileiro, sobre a União Africana, nesses 50 anos, contribuir para o desenvolvimento da África, para o senhor falar, surge naquele contexto de Guerra Fria, de luta contra a economização europeia, e tudo mais, e agora, esses quantos anos de desafio são outros, naquele momento regional, disseminar boas práticas de governança. A relação do governo brasileiro sobre a União Africana é realmente um instrumento fundamental e a perspectiva para o futuro. Perfeito. Acho uma, aliás, uma pergunta muito boa. A nossa avaliação é muito positiva da União Africana. Quer dizer, como eu falei, acho que não vale a pena agora aqui a gente falar de descolonização ainda apartada. Algo teve um papel importante, mas o que eu valorizo foi o fato de que eles souberam mudar isso no momento em que isso deixou de ser o principal foco do continente. Então, a criação da União Africana é um marco importante, porque isso significa que o continente resolveu dar uma nova estrutura, uma nova cara para o órgão continental. E o foco passou a ser muito mais esse, desenvolvimento, crescimento econômico, contra a infraestrutura, luta contra a pobreza, luta contra as dificuldades das populações mais carentes. E a União Africana tem um papel importante também nessas crises políticas. Quer dizer, a avaliação que se faz é de que a União Africana tem tido, sim, um papel importante nesses casos de, sobretudo, de ruptura de governo legítimos. A União Africana tem adotado uma política bastante rigorosa de tolerância zero com golpes de Estado, com, como eu disse, rupturas. vários casos em que quando houve um golpe de Estado, uma ruptura, a União Africana não tem reconhecido, o governo tem suspendido aquele país de todos os projetos e de todas as atividades de cooperação. para dar um exemplo muito presente para o Brasil é a Guiné-Bissau, que sofreu um golpe no ano passado, o governo que foi formado um governo de transição que não foi conhecido pela União Africana como um governo legítimo nem pelo Brasil nem por outros países do cenário internacional. E isso, o que eu recerto, como sendo um papel importante. A União Africana não tem dado apoio e legitimidade a esse tipo de situação. Nesse ponto, eu acho que ela tem um papel muito importante porque ao excluir, ao tornar esses governos ilegítimos essas situações, esses golpes de Estado, essas situações de ruptura da ordem constitucional como áreas do continente. isso ajuda muito inclusive a pressão internacional para que aquela situação seja restaurada. Hoje, além da Guiné-Bissau, essa é também a situação da República Centro-Africana que é uma das situações de crise recente em que houve a derrubada de um governo legítimo. Então, não foi também reconhecido, está suspenso o governo africano e, mas eu acho que aqui é uma situação que já perdura um pouco mais, também está suspenso. em um momento, se não me engano, são esses três países que estão suspenso da União Africana por estarem em uma situação de governo não legítimo. Desculpa, o que você falou? Exatamente. A União Africana tem um foco muito forte no desenvolvimento econômico, na infraestrutura, que combate a miséria, a reforma, a União Africana tem tido um papel importante nessa defesa da ordem constitucional. Posso? Posso? Ministro, o Brasil, o general brasileiro vai comandar as tropas no povo. O Liga África, a África do Sul, o Sul sabe informar se está aí nos planos do Brasil, via elas para lá, porque as tropas são todas formadas por estrangeiros, não tem nenhum brasileiro. E como está a situação atualmente lá? Olha, essa indicação do general se dá no âmbito da missão da União, e essa missão é coordenada por outro departamento, não pela minha área, pelo Departamento de Urbâneos Internacionais. Então, eu não sei dizer, não sei responder, porque não é da minha área de competência se está sendo considerada a possibilidade de envio de tropas brasileiras, como eu falei, isso é porque o Renato está aí como comandante da missão, e a missão é no âmbito da ONU, então, realmente, eu não sei te dar essa resposta. É só o dia 25, quer dizer, o plano de voo, como você sabe, também não é minhato, da missão, nós temos expectativas de que, como vai ter um encontro muito cedo no dia 25, que ela chegue no dia 24 à noite e permaneça todo o dia 25 na desabegue. Ela viaja a quando? Não sei. E esses sonhos não são? Então, a provisão é de que ela chegue no dia 24 à noite para poder participar no dia 25 de uma hora de um encontro bilateral com a Etiópia antes do início da celebração de júbileu de hoje. Alguma outra coisa? Não. quando a gente se tiver uma das leis sonhais, com também da IG, terei todo o prazer de ajudar. Obrigado. Obrigado.